Música Esporte total em campo, começa o ano, começam também os estaduais. O Goitacá está em momento decisivo de preparação e há uma semana da estreia eu vim conferir a reta final. Música Igor, como é que está essa reta final de preparação para a estreia no dia 8? Estamos todos concentrados, o trabalho está sendo realizado diariamente com sucesso, o pessoal está se empenhando e tenho certeza que para a estreia vamos estar aí preparados para correr atrás dos três pontos. Você já trabalhou com o Lúcio nas categorias de base da seleção brasileira, isso facilita o trabalho aqui no Goitacás? Sem dúvida, a confiança, tanto minha no trabalho dele, tanto dele no trabalho dos jogadores e no meu trabalho, isso facilita com certeza, a gente se entende melhor numa orientação, numa cobrança, isso sem dúvida faz toda a diferença para o desenvolvimento do trabalho. Então as expectativas para o Goitacás em 2014 são as melhores? Com certeza, estamos aí em sintonia com a direção, com o torcedor, para colocar esse time no lugar onde ele nunca deveria ter saído. Obrigada. Lúcio, desde o dia da sua apresentação, qual é o balanço que você faz sobre o trabalho que vem sendo feito aqui no Goitacás? Positivo, bem positivo. O período de trabalho que nós iniciamos no dia 18, fizemos em dois momentos, um momento antes das festas e pós-festas. Agora segunda-feira iniciamos uma reta final de mais duas semanas, já que nós não conseguimos a saída, em função das condições que nos foi apresentado. Fizemos três amistosos, de muita qualidade, com adversário difícil. Então, para mim, até o momento, tem sido bastante proveitoso esse período de trabalho. Esse período de pré-temporada, esses amistosos, já deu para fechar o grupo? O grupo já está formado ou ainda tem alguma vaga em aberto? Não, até o momento o grupo está fechado, mas como eu tenho conversado com eles, o futebol é cíclico, ele muda a cada dia. A princípio, esse é o grupo para nós iniciarmos o trabalho, agora tudo depende do que for feito dentro dos jogos. A princípio, nós temos uma equipe, base, que vai começar os trabalhos, mas a busca pela perfeição é diária, então eles também têm que estar sempre preparados para isso. E se for preciso trazer alguém, nós vamos trazer, mas a princípio, esse é o grupo que nós vamos iniciar o trabalho. Os treinamentos contra a equipe dos juniores, você que tem um olhar todo especial para as categorias de base, para você serve, além de avaliar o teu grupo, serve para avaliação também desses jogadores da categoria de base? Bom, a questão do trabalho com o júnior é a dificuldade de trazer outras equipes, em função do início das competições e a distância do Rio, então nós temos essa dificuldade. Em relação ao jogo de avaliar o meu grupo, não, é mais um complemento do trabalho. Fizemos um trabalho em dois períodos ontem, pela manhã um trabalho técnico tático e à tarde fizemos o coletivo com o júnior. É importante trabalhar com uma equipe de fora, porque a equipe não conhece a movimentação da nossa equipe. Quando você faz o coletivo com o time reserva, o time reserva já sabe quais são as movimentações. E é muito mais para observar alguns jogadores nos juniores, que realmente eu não conheço, eu não conheço o trabalho, não tive tempo de observar o júnior, em função de nós estarmos aqui ocupados com o trabalho. Então, quando tiver a oportunidade de trazer os juniores, nós vamos trazer para que a gente possa fazer o trabalho, e ao mesmo tempo observar algum jogador que possa ser puxado mais à frente. O trabalho fica mais intenso? Muita coisa muda nessas duas semanas finais, antes da estreia? Bem, bem intenso. O objetivo era esse mesmo. Nós ontem deixamos bem desgastado, inclusive dividimos o coletivo, uma parte com a equipe A, segunda parte com a equipe B, porque o trabalho foi puxado. Estou feliz, porque estou satisfeito com a entrega dos jogadores, o comprometimento, aceitaram bem a proposta, estão fechados. Então, isso nos traz bastante satisfação em saber que eles estão acreditando no trabalho. E amanhã fazemos um trabalho pela manhã, vamos dar uma folga, retornamos na segunda, e o coro come de novo, mais uma semana de trabalho intenso. Como eu costumo dizer para eles, no futebol a selva está pegando fogo. É isso aí, pegando fogo, então as expectativas são as melhores para a estreia agora no dia 8. Bom, a expectativa nossa é de uma estreia positiva, ninguém pensa o contrário. Nós sabemos da dificuldade, mas não tem jeito. É estar focado, preparado, e como eu falei para eles, a dificuldade vai ser muito maior do que a gente imagina. Eu trabalhei contra o Goitacás lá no Rio, e sabemos que o Goitacás é sempre o favorito, então todas as forças se unem contra o Goitacás. Mas temos conversado, um grupo experiente, jogadores rodados, experientes, um grupo que está unido, e eu tenho certeza que apesar da dificuldade nós vamos chegar em cima. Com certeza, a torcida Alvianil confia nisso. Obrigada. Um abraço. Sol quente, um calor de 40 graus, a sensação térmica? Dubai. Gente, eu quero gravar na praia, dá para me teletransportar? Cenário de praia não é perfeito se não tiver uma dublinha jogando frescobol. Hoje a gente aprende um pouco mais desse esporte que distrai, bronzeia e ainda queima calorias. Estou aqui com o Antônio Ferreira, ele vai explicar um pouquinho para a gente das regras do frescobol. Bem, o frescobol é um esporte jogado em parceria, os atletas quando entram na arena eles não competem entre si, eles jogam juntos e as duplas competem entre si. Daí a regra que está sendo aplicada aqui hoje, ela é avaliada em cinco quesitos. O ataque, a potência, a sequência, que é o número de bolinhas que caem no chão, uma nota de equilíbrio para que os dois atletas ataquem e defendam, e também uma nota de habilidade, onde são vistas a habilidade do atleta com as pernas, com os braços, com o corpo, e também com os golpes específicos do frescobol. No caso da nota de potência, é uma nota aplicada para ver a força que o atleta inclina ao seu golpe. Um jogo bom, é um jogo com muita potência e com um número grande de ataque, toda a bolinha sendo atacada. Ataque é você impulsionar a bolinha com mais força do que você recebeu. Você recebeu a bola, golpeou a bola com mais força do que você recebeu, isso é computado como um ataque. Então, são avaliados cinco quesitos por dupla, e a dupla que faz a maior pontuação é que ganha o torneio. E a gente vê aqui pessoas de todas as idades competindo, não tem nenhuma restrição para quem quer jogar o frescobol, né? É verdade. O frescobol é uma coisa interessante, que nós já tivemos até experiência onde atletas com 50 anos, eles conseguem ficar na frente de atletas de 20, de 30 anos, pelo fato de ser democrático. Nós temos alguns atletas, quatro que a gente lembra bem do Brasil, o Paulinho de Camaçari, o Guilherme, eles são atletas que são cadeirantes e jogam com a gente em igual condição, igual condição técnica eles jogam. A limitação deles de estar na cadeira não impede muitas vezes chegando à frente até de atletas naturais, normais, perfeitos, assim, fisicamente, mas que eles, mesmo com a deficiência física que possuem, eles chegam na frente e jogam também. Hoje nós temos até o Guilherme aí também, atleta do Espírito Santo, joga sempre o nosso torneio e não está jogando hoje. Ele costuma fazer uma apresentação e é uma coisa brilhante, é uma coisa bacana. Daí a democratização, nós acabamos de sair da arena com um casal de Copacabana, que na verdade, ambos já estão na faixa dos 50. E jogaram aqui junto com os meninos que tem 20, como o Val e a namorada. Então é uma coisa bem bacana essa democratização do Frescobol. É, o Frescobol é um esporte para todo mundo. Atualmente, eu só consigo jogar mesmo, treinar, só aos finais de semana. O ideal seria, pelo menos para a gente, competidor, pelo menos umas duas vezes por semana para você aprimorar a sua precisão da batida, você melhorar a questão de reflexo, de você se dar melhor com o teu parceiro. Então, eu acho que duas vezes por semana seria o ideal. Eu acho que fica em torno, assim, de mais ou menos umas duas horas de treinamento, para a gente estar perfeito. Como eu não tenho essa possibilidade de treinar todos os dias, porque eu tenho que dar aula, né? Então eu só jogo final de semana. Obrigada. Boa sorte na competição. Obrigada. Ó nós aqui de novo, Pampa. Veio falar para a gente desse evento bacana de Frescobol, reunindo pessoas de todo o Brasil aqui nas areias do Farol, né? Olha, é um evento que para a gente é muito importante dar essa oportunidade aos esportistas de campo. E a gente sabe que com a qualidade do evento, cada vez melhor, aparece gente do Brasil inteiro. A gente tem a possibilidade, até conversando aqui com o presidente da federação e da confederação, a gente sabendo que tem campeões brasileiros vindo participar na etapa de campo. Isso é importante, além de abrilhantar o evento, nós sabemos que também tem aquela questão do ídolo estar vindo participar, aquele cara que é admirado por todos, e aumentar o nível de técnica, o nível técnico do campeonato. Então, para a gente, quanto mais gente importante estiver participando dos nossos eventos, melhor ainda. Pampa, para quem não sabe, que já bateu muita bolinha no Frescobol nas areias aí, né? É, eu comecei, inclusive, conversando aqui com o presidente da confederação, ele falou que montou um evento em Olinda, né? Eu nasci em Recife. Em Olinda e Recife é colado, é como se fosse Campos São João da Barra. E aí eu, antes de começar a jogar vôlei, já que eu morava em praia, além de surfar, né? Não peguei bolo e bolo na época, não andava, porque não era moda ainda. Mas surfar, jogar frescobol era comigo mesmo. Eu jogava frescobol, surfava, judô, basquete, no último fui para o vôlei, que deu certo, né? Mas o frescobol é uma paixão nacional, realmente, que começou em Copacabana, tomou conta do Brasil inteiro. E a gente sabe que quanto mais esportista, mais gente praticando esporte, seja ele qual for, é importante para a saúde, né? Para unir as famílias, para dar exemplo para as crianças. Então o esporte realmente é fundamental, o frescobol é um deles. É isso aí, apoio e incentivo para mais um esporte aqui, em Campos. Mas fiquem ligados, é altamente recomendável que os praticantes escolham bem o local para praticar. Deve-se escolher um local sem banhistas ou pedestres. Vamos evitar problemas, né? No mais, filtro solar e muita água. Agora é minha vez de bater uma bolinha. Deve-se escolher um local sem banhistas ou pedestres.